Música Quem vê a Universidade Federal do Cariri cheia de estudantes não imagina os problemas que eles enfrentam com a falta de infraestrutura das salas de aula. Ar-condicionados com defeito, janelas quebradas, paredes com infiltração. Esses são só alguns exemplos do que os alunos precisam lidar durante a jornada acadêmica. O campus Juazeiro do Norte da Universidade Federal do Cariri possui mais de 1.500 alunos nos cursos de graduação e pós-graduação. Com essa demanda, é esperado que a Universidade possua uma estrutura adequada para o desenvolvimento das atividades acadêmicas. Porém, não é bem isso que acontece. A estudante Larissa Macedo, do curso de Música, falou sobre os problemas enfrentados na infraestrutura da Universidade. Um dos principais problemas que a gente tem é realmente a falta de salas. A gente não tem salas adequadas. Tem algumas com isolamento acústico e tudo mais, só que não são em quantidade suficiente para todos os alunos não atendem a nossa necessidade. Fora os problemas que todos os outros cursos enfrentam, que é a questão do ar-condicionado que nunca funciona, às vezes a sala não está limpa, às vezes não tem cadeira suficiente e você precisa buscar em outra sala. Enfim, são N problemas. O diretor adjunto de infraestrutura, o Austin Lewis, nos contou quais soluções foram tomadas para resolver a situação de manutenção da estrutura da Universidade. Nesse segundo semestre, a aquisição de uma empresa de manutenção predial, através do pregão que ocorreu em meados de agosto. E essa empresa vem, aos poucos, fazendo reparos necessários. Os setores encaminham para a gente as demandas. Nós fazemos uma triagem de acordo com o porte da empresa e fazemos essas readequações, esses trabalhos de manutenção de forma um pouco lenta no início, mas que ao final de um período de seis mil a gente consiga abranger a Universidade por completo. Em relação à falta de espaços, ele acrescenta. Então, nesses dois anos, 2018 e 2019, nós teremos entrega por volta de 25 salas de aulas entre mais umas 20 administrativas para professores e técnicos administrativos. Os estudantes aguardam uma melhoria nessa infraestrutura para que a Universidade possa desenvolver suas atividades acadêmicas com eficiência, já que para 2018 são aguardados novos cursos. Legenda Adriana Zanotto